A Anvisa vai analisar a importação da vacina Sputnik V já na próxima segunda-feira. A informação veio depois que o ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal autorizou a importação da vacina russa para três estados caso a agência não se manifestasse em 30 dias. A autorização do ministro Ricardo Lewandowski vale para os governos do Ceará, Amapá e Piauí. O do Maranhão já havia recebido autorização para importar a vacina russa na semana passada. A decisão vai ser analisada pelos outros ministros do Supremo até o dia 30. Lewandowski entendeu que se a Anvisa não responder ao pedido de importação dentro de um mês, os estados podem comprar e distribuir a Sputnik V à população local, desde que assumam as responsabilidades e atendam as recomendações do fabricante e das autoridades médicas. A diretoria da Anvisa se reunirá na tarde de segunda-feira para decidir sobre a importação da vacina, já com base em relatórios dos técnicos que inspecionaram as fábricas do imunizante na Rússia. A última visita foi realizada hoje. Na semana passada, a agência chegou a pedir a suspensão do prazo de 30 dias concedido ao Maranhão, com a justificativa de que ainda não havia conseguido coletar todas as informações necessárias para aprovar com segurança o uso emergencial do imunizante. Em outra frente, o governo anunciou que receberá o primeiro lote de vacinas da Pfizer na quinta-feira. A Pfizer vai entregar no dia 29 de abril um milhão de doses. Está chegando no aeroporto de Viracopos e no próprio dia 29 a gente já começa algumas primeiras remessas ou, eventualmente, no dia 30, depender da malha aérea disponível em Guarulhos. Mas a expectativa é distribuí-las ainda no mês de abril. Este primeiro lote será distribuído apenas nas capitais por causa da dificuldade de armazenamento da vacina. Mas o governo informou que vai preparar cidades do interior para receber o imunizante da Pfizer.